Olá galera, tudo bem? Hoje estou trazendo mais uma novidade, um creme que bronzeia da Moranguinho, lançamento da temporada. Você vai precisar de um hidratante corporal suave, eu escolhi o da Boticário, esse daqui. Além de hidratar, bronzeia, deixa sua pele brilhante, principalmente para meninas divertidas, vaidosas, que gostam de deixar sempre bonita. Olha só, escolhi esse creme daqui, ó. Pele brilhante, o óleo da Giovanna Baby e corante rosa, ó. Vamos, um passo a passo. Pega esse vaso de arma aqui, ó, pequeno, você vai botar só a quantidade que você vai usar, para não estragar. Durante uma semana, então você procura um deportozinho, ó, esse deporto pequeno e coloca dentro. Olha o outro. São vários deportos que vende, vocês, depois de pronto, você coloca nos vidrinhos. Então, você vai precisar desse copinho pequeno, vai colocar um pouquinho do hidratante aqui dentro, ó, do creme, por uma semana. Depois, se jogam fora e faz outro procedimento. Vou pegar o... Vou ajudar a Giovanna Baby, ó. Vou botar três gotinhas. Um, dois, três. Não pode ser muitas gotinhas, não. Várias gotas, não, porque senão tira a consistência do creme. E o corante rosa. Duas gotinhas, ó. Um, dois, duas gotas. Agora, vamos mexer. Você pode pegar um palitinho, ó. Pegar esse palitinho de churrasco. Sua pele fica hidratada, bronzeada e brilhante. Olha só. Vamos usar. Vamos usar. Vamos usar. Vamos usar. Sua pele fica super protegida. Olha só que brilho. Gostaram? Se inscrevam no canal se não for inscrito. Curtam esse vídeo e até o próximo. Beijo.